É, agora são, quantas horas são aqui agora? São 16h44, dia 14. Isso. Estamos aqui mais uma tarde, tarde, tarde já com a vó, acho que calma aí que tem um mané me ligando, calma aí. E a galera aqui pra comemorar, o Lujumar, subiu de cargo, ou subiu ou desceu, não sei. Não sei se subiu ou se desceu, o meu anjo piorou. É, o Quedes aqui também, que já trouxe o dele, o Paulinho que tá aqui mais ou menos, meia boca, suado, jogou água no copo, fingiu que trabalhou, caros, arrepiado. Rapaz, mas tá foda não, rapaz, tá foda o cara do dia aqui, rapaz, cadê o cara, rapaz? Subiu, camarada? Paraguai! Paraguai, subiu. Bom, o que que tem? Paraguai, então, o que que tem hoje? Por que que você tá perguntando por ele? Rapaz, eu acho que tem um negocinho aqui, eu acho que vai sobrar, o que que será? Será? Será que é isso aqui? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Para! Ah, não! Para tudo! Ah, não! Refrigerante pra perder Paraguai! Faz pra não, deixa eu dar assim pra ele aqui, ó. A de que é do Paraguai? É, não, vamos deixar ele. E qual que vai tomar? Esse aqui, ó, ó, do Vegão, pra ele, aqui, ó. Pô, Paraguai, ó, o seu copo tá aqui com o seu refrigerante, um pedacinho do seu bolo, tá? Deixa eu perguntar, o que que ele fez com o bolo do nosso amigo aqui mesmo? Rapaz, eu vou dar um miau, vou descontar um miau, vou fazer assim, ó. Mas só que eu não sou egoísta não, eu vou partir um pedacinho pro Leonardo, um pedacinho pro Julmá, Luciano, Paulinho, Quente, esquenta não o Paraguai. Agora o seu? Agora o seu mesmo? É, não tem. Só vai ficar com o Lago na boca de novo, um pedacinho pro Paraguai. Cadê Paraguai?